Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Corretor Rogério aqui de novo Hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Medeiros Essas duas casas estão entrando para a carteira hoje Elas estão em fase final de acabamento, tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui vai ser tudo retirado Faltam alguns detalhes Como vocês podem ver aqui em cima, ainda falta colocar guarda-corpo de vidro Vai ser colocado aí nos próximos dias Quando ela estiver 100% finalizada, eu volto e faço um vídeo de novo Só que aí eu filmo a outra casa lá do lado, porque ela está um pouquinho mais adiantada, tá? Aqui aproximadamente 115, 120 metros de área construída Temos duas vagas bem espaçosas aqui na garagem, tá? Olha que bacana Difícil a gente ver casa sair do padrão do cinza, do bege, né? Aqui o construtor quis colocar um azul Ficou bonito, tá? Só para a parte externa e lá no fundo Aqui a gente tem duas vagas de garagem Vamos entrar que eu vou mostrando os detalhes para vocês De acordo com o que o construtor me passou O que vai ser feito, tá? O que eu achei interessante aqui na entrada É uma casa bem clean Está nublado, são 3h30 da tarde aqui em São Paulo E a casa está bem clarinha aqui dentro Por conta da clara boia Que foi feita aqui com o pé direito bem bacana É uma casa alta, tá? Deve ter uns 3 metros aqui de pé direito As portas hoje são colocadas todas em madeira Ele resolveu colocar Eu acho que é alumínio Alguma coisa do tipo Bem reforçado e pesado É fácil para limpeza É diferente Tem um jato, um vidro com um jato de areia ali Que vai dar claridade aqui também Documentação está saindo aí entre 30 e 40 dias, tá? Mas, como a gente já tem preço Se a pessoa gostar, a gente já consegue reservar Um baita janelão aqui na entrada É uma casa com 3 dormitórios e uma suíte Vai ser colocado um guarda-corpo de vidro aqui E ali em cima, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor Depois que ela estiver zeradinha A gente volta e filme de novo O lavabo Ficou debaixo da escada Mas ele não ficou tão inclinado, tá? Porque a escada está mais para o fundo E aqui é só a cozinha Toda revestida O porcelanato aqui já é diferente Não é o mesmo da sala Preparado com gás encanado Já está com a parte elétrica Para se quiser colocar torneira com água quente também Olha que cozinha bacana Deixa eu pegar ela de outro ângulo aqui Essa abertura vai ser colocada Já foi comprado Só tem que aguardar vir colocar Vai ser colocada uma porta de vidro De ponta a ponta Vai ficar show de bola Então é uma cozinha que vai ficar sempre clara Aliás, a casa inteira Vocês estão percebendo, né? E aqui do lado de fora A gente vai ter a parte coberta Cerela lavanderia E do lado de cá Você tem espaço para colocar uma churrasqueira E uma pedra, tá? Então dá para fazer uma arinha-gurinha aqui Bem chão de bola Bem bacana Deixa eu pegar um De um ângulo diferente da cozinha Que aí a gente sobe para ver os dormitórios, tá? Aqui a gente está perto do Restaurante Mocotó Tá próximo da Avenida Nossa Senhora do Loreto Tá bem localizado, tá? É uma rua bem tranquila Extremamente residencial Vamos subir que eu vou mostrar para vocês A parte íntima dessa casa A parte de pé direito aqui desse imóvel Ficou show de bola Essa foi a sacada melhor aqui Para trazer tanta iluminação A parte da escada Ficou com esse pé direito duplo Uma escada toda em granito, né? Corrimão eu não sei se ele vai colocar Eu preciso ver com ele ainda, tá bom? Vamos ver primeiro aqui O dormitório do fundo Vocês viram que o piso é diferente Já uma cerâmica aqui Um pouquinho mais escura Para deixar o ambiente mais aconchegante, né? Deixou o porcelanato lá para baixo É um quarto relativamente bom em tamanho No fundo do corredor a gente vai ter aqui Um banheiro social Falta ser instalado a pedra Os detalhes que no próximo vídeo dessa casa vão ter, né? Que aí ela já vai estar lavada Toda prontinha Para receber visitas Entre o dormitório 1 e 2 Ficou esse vão Ele deixou esse vão aqui Um espaço coringa Você pode fazer Dá para fazer um home office aqui Olha que bacana Dá para fazer armários Fazer sapateira aqui para fora Vai da tua criatividade, tá? Se você pegar um projetista legal Ele vai fazer uns armários legais aqui A partir de uma escenaria dá para fazer E como você tem mais uma janela aqui no meio Não é apenas a parede É uma janela, né? Deixar o corredor bem fresquinho, né? Segundo dormitório Nesse dormitório a gente já tem essa pequena área externa Bate bastante sol Espaço bem agradável Dá para fazer um jardim de inverno aqui também Só mais uma panorâmica do dormitório E a gente vai para o sítio principal, tá? Para encerrar o vídeo Todas as informações desse móvel Vão estar aqui no corpo do anúncio É só clicar em mostrar mais aqui no YouTube Que vocês vão encontrar Certinho todas as informações, tá? Inclusive o preço do meu telefone Eu até peço para vocês Se vocês fizerem algum comentário E puderem pegar o meu telefone Já me chamando no WhatsApp É até melhor Eu sempre respondo os comentários aqui no YouTube Só que a maioria das vezes Vocês não conseguem ver Né? Então o pessoal pensa que eu não estou respondendo Como já aconteceu algumas vezes Então pega meu telefone Me chama no WhatsApp Que é até 10 da noite Todo dia que eu respondo o pessoal Olha que suíte legal Bem iluminada Parte de pedras está chegando nos próximos dias E é um quarto grande, tá? É um quarto grande Cabe uma cama clean Dá para fazer bastante armário O trabalho de marcenaria bem feito aqui Vai deixar esse quarto lindo E aqui fora A sua sacada A varandinha Bacana essa casa, né? Que tal começar 2023 aí numa casa nova? Se tiver com dificuldade para aprovação de financiamento Me manda mensagem A gente vai trabalhando nessa parte aí também Estou aqui para te ajudar Até nessa Nessa parte de bando Vamos finalizar o vídeo aqui na sala Eu acho que é um dos Os cômodos principais aqui desse imóvel É essa sala Para dois ambientes Espero que todos tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida É só me chamar no WhatsApp E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Valeu